Eita, que meu papacapim vai cantar Vai chegar, calma, pera, pera Ô pastor, bom dia pastor Pastor, você pode me informar onde fica a pracinha da baixada Ah, pra cima da baixada, é só você ir aqui direto, direto, direto Aí você vai ver um bêbado no chão Aí você curva à esquerda Direita, direita Agora vem cá, como é que você sabe que ele é pastor? Não viu o cara pregando não? E aí, olha Vem cá, cara Você trairia a Thame por um milhão de reais? Rapaz, que proposta indiscreta, viu gordinho Eu não troco minha mulher por dinheiro nenhum nesse mundo, gordinho Ah, é? E dez milhões? Um milhão? Dez milhões? Dez milhões Mas é via Pix, gordinho Calma no seu Pix que é na hora só buscar E você vai apanhar porque tá botando meu marido a perder Ô filho de... É maluco Furi merda Você não tá vendo meu pé aqui não, é? E por que você me bateu? É isso mesmo É? Eu vou chamar meu irmão Você daqui Eu não vou chamar Meu Deus Ele vai chamar o irmão dele O que é que eu vou fazer, meu pai? Rapaz, já sei O que foi, carnegão? O menino ali Juntou minha bunda Me deu um muro no olho E ainda xingou a manhinha Xingou a manhinha? Oi Para resolver isso agora Quem é o menino? É o menino ali, ó Ele é grandão Ele é forte Ah, é aquele que tá parecendo um fio ali desencapado? É ele mesmo Vamos lá resolver isso agora Vamos agora Esse aí Você bateu no meu Essa poxa Ô Bico O que é? O menino é defeituoso, desgrama Não é não Não é não Ele tá fingindo Tá fingindo uma fonte Ela tá fazendo um só do toco Passa aqui, mais descarada Você é criado na fonte Ai meu Deus, que calor é esse? Nossa, eu tô com um fedor de peixe podre Eu tô doido a acostumar no banco Ai, eu não acredito que ele não encheu o balde Negueba Eu não mandei que tu encheu o balde, sua miséria Eu tô trabalhando aí Tu tá trabalhando? Eu aqui me desgraçando o tempo todo Pra botar comida no teu prato E tu vem dizer que tá trabalhando Eu vou ver agora o que é que tu tá trabalhando, negu Sai do grau de bate-posta O que é que tu tá fazendo aí? Porra, que porra é essa aí? Eu sou tiktoker Tico, tico o quê? Tiktoker Tu vai ver o tico e o tec é na tua mão Peraí, meu, peraí, peraí Eu tô ganhando muito dinheiro Só essa semana eu fiz dois mil, mano Ai, filho Então quer dizer que sai da dinheiro? Muito É fácil trabalhar Vai se tanta coroa Essa cara me é todo Vida, 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 vida Eu tô mágica pra você Buu, você está soteira Ah, é? Buu, e eu tô grávida Buu, eu não vou assumir Buu, você é o tio e o pai é seu irmão Buu, você é corna Ai, seu bostinho Eita, meu Deus do amor Pois cara, minha morte é laranjada Mas é só se eles votarem Se votarem que é o perigo Quando votarem que é laranjada Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Eu quero vender uma rifa pra você Peraí, rapaz Rifa Rifa de moto eu não quero, não Viu? Os votos aqui de novo Não é rifa de moto, não, meu irmão É a rifa do caneco Opa, você falou o quê? Eu tô rifando um caneco Um caneco, um caneco eu quero Ah, meu caneco é? Não, meu caneco não, meu irmão É o caneco do meu amigo aqui É o meu caneco Deixa eu te falar É novinho Novinho Nunca foi usado O caneco, Antônio É 10 reais Me dê a rifa Eu só faço o pix É porque eu tô na seca Tá na seca? É pra tirar da seca mesmo No pix É no pix Valeu, valeu É no CPS do homem Vamo junto Cara, pode rir, pode rir Ô, velho Pega aqui, meu amigo Pega aqui, meu amigo Pega aqui, meu amigo O cara é o caneco, papai Você quer o caneco? O caneco Tá aqui o caneco Você ganhou Parabéns O caneco é esse aqui Sim, meu filho É aqui o caneco É o que tem que fazer Vou dar coração A todo mundo Que comentar Hashtag namoro Oxi Que viagem Tchau 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 Tchau